E atenção, evento de negócios entre as maiores indústrias e supermercados do estado promete gerar em torno de 120 milhões de reais. A Superagos chega a 20ª edição e pela primeira vez tem presença internacional de fornecedores. Quem é de casa também pode ir lá até para ficar de olho nas novidades. Olha aí. Olha, a expectativa é que cerca de 20 mil pessoas passem por aqui até essa sexta-feira, quando se encerra a 20ª edição do Superagos aqui em Goiás, que é a maior festa do Centro-Oeste. Na verdade, essa feira que reúne 120 estandes de várias partes do Brasil, trazendo tecnologia e inovação. Olha a quantidade de pessoas ainda aqui no Centro de Convenções em busca de novidades para o comércio, seja supermercado ou também para as panificadoras. Esse evento é um evento da Associação Goiana dos Supermercados e o presidente está aqui e vai falar mais para a gente a respeito desta feira, que trouxe muita tecnologia, inclusive para reduzir custos dos comerciantes. Então, estamos com os expositores com equipamentos tecnológicos, equipamentos com motor acoplado, faz com que tenha uma redução significativa em energia. E isso é novidade para o setor supermercadista, inovar em suas lojas e ter uma condição de preço com custo reduzido de loja. E tem a participação também de outros países na feira? Então, nós estamos com estandes locais, nacionais e pela primeira vez internacional. A Argentina trouxe seis empresas que estão conosco apresentando produtos variados, desde vinhos, azeites e doces e trouxe para um público exigente goiano. Presidente, a feira não é específica para comerciante. Quem também é colaborador pode participar. Exatamente. Quem faz parte do supermercado, do mini mercado, do grande supermercado, colaboradores, gerentes, proprietários, é essa feira para vocês. Obrigado pela participação aqui. Então, só reforçando, a feira termina hoje, sexta-feira, e vai até mais ou menos às 10 horas da noite. Então, dá tempo do pessoal de casa participar.